Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando aqui mais um vídeo para o nosso canal e já pedi para vocês que ainda não são inscritos, se inscreva no meu canal, tá bom? Deixem seu like e comentem, compartilhem, tá bom? Olha gente, por aqui já quer chover já, já tá até pingando já, tá serenando já. Ontem foi muita chuva, aí por aqui o tempo tá assim, ó, fechado para a chuva. Lavar a louça e é isso. Bora ir me acompanhando, tá bom gente? Então, ó gente, quem é que anda aparecendo por aqui, ó, os porquinhos já vem aqui para a porta da cozinha, tá vendo? Como esses matos entendem, tá bom até de arrancar já, que nesse tempo chuvoso cria muito mato. Olha eles ali brincando e chovendo, ó. Não sei se dá para vocês verem, mas tá chovendo já. Tá vendo? Tá vendo? Tchau. 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 Então gente, agora eu vou dar uma arrumada aqui nessa sala, ó, situação aqui, ó, sofá, né, o chão cheio de faroço de feijão, porque ontem nós desbuí o feijão aqui na sala, né, aí vou limpar aqui o painel, vou forrar aqui esse outro sofá, ó, tá uma bagunça, varrer o chão e bora lá me acompanhando, tá bom? Tchau. 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 E aí, gente, já forrei aqui, ó, o sofá, limpei aqui, né, forrei ali, aí agora, gente, eu vou pegar a vassoura pra poder começar a varrer a casa. A minha cama que eu já arrumei, já tá arrumada. Tchau. 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 Ainda tá verde, mas essa daqui já tá madura Isso aqui, gente, tudo é rapadura Nesse saco aqui Aí, gente, agora Eu vou aqui desligar essa panela Que já Deve ter que pôr com o diabo Esse feijão E vou temperar ele E o que eu vou fazer mais aqui Eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, né, gente Aqui, por aqui já estiou, né Um pouco, já saiu o sol Estou sozinha já até quente A menina aqui pediu pra me mostrar Mais Aqui, né, ao redor do caso, eu acho Aí eu vou mostrar Aqui pra vocês, ó, gente Um pezinho de De acerola Tem muita florzinha, ó Aqui, tá vendo? Tem muita florzinha e E muita acerolinha verde, ó É verdade, mamãe, é verde Ó, tanto aqui Não sei se tá dando pra... Aqui, gente, ó Tem um pezinho de pimenta Que eu plantei, ó Bem pequenininho, ó E já tem pimentinha, ó Já tem a pimentinha, já Aí tem essa aqui, mas Essa aqui caiu Eu acho que não vai mais nem segurar Não vai segurar mais Cai, não Escorar ele lá aqui Pra você não cai E o pezinho de manga Tem, né, essas duas plantinhas Que eu plantei também Espada de São Jorge E essa aqui eu não sei qual é, não Esse aqui é bonitinho Aí eu vou plantar um, né Pra mim Colocar Dentro de casa Tá bonitinho Enfeitadinho E o sol hoje tá assim, ó O céu como tá lindo Tempo de chuva Então, gente O vídeo de hoje foi esse, né Espero que vocês gostem, né E curtam Comentem e compartilhem, tá bom E quem não for inscrito ainda Se inscreve no canal E até o próximo vídeo, gente Tchau